Renan Gadelha, qual o fundamento dessa petição, desse pedido judicial que investiga as supostas irregularidades na eleição 2020 em São José de Piranhas? Isso, meu amigo. O fundamento é a candidatura laranja. Em que consiste isso? Para que atingisse a cota mínima de mulheres na chapa, foi-se adicionado uma candidata laranja. Essa candidata, na verdade, nunca foi candidata, estava apenas para preencher o número de vagas necessárias, que seria de 30% de mulheres, para dar condições que outros homens pudessem ser candidatos. Isso é o que vem sendo combatido amplamente pelos nossos tribunais, entendendo que deve haver uma equiparação. É um direito da mulher que lutou para ser votada, para votar, para ser votada, e agora luta por uma participação mais direta na nossa política. Então, a fim de fraudar essa lei, o partido, que por questão de descrição não vou referenciar, botou uma candidata laranja. Essa candidata nunca fez campanha, nem em rede social, nem presencialmente, não participava de reuniões, sequer foi votada. Então, tem provas robustas de que um vereador que é parente dela, que foi o mais votado no setor onde ela mora, que é um sítio, é esse vereador que teria arranjado com ela para que ela fosse candidata de bachada, para que completasse a cota mínima de mulheres. Então, nós temos áudios e conversas de WhatsApp do pai dela, onde confessa que houve um equívoco, era para ter pedido para três pessoas, cinco pessoas votarem nela. O conjunto probatório como um todo é muito robusto. Há depoimento de testemunha que informa que houve, sim, um coloio do partido com os demais candidatos, para que essa pessoa apenas figurasse como laranja na chapa. Então, assim, é um fato que hoje, igualmente a TVDA, eu vou usar ao mesmo tempo, vanguardista, moderno, visa a lisura do pleito. Você realmente poder ser escolhido como a lei assim determina. Então, a lei determina que, no mínimo, um dos sexos tenha que ocupar 30% da chapa da candidatura. O que lá em São José do Rio do Peixe, há exemplo citado pelo amigo aí da cidade vizinha, Monte Horebe. Monte Horebe e São José de Piranhas, né? Houve uma tentativa de se fraudar a eleição, o que foi reparado no caso de Monte Horebe prontamente pela justiça eleitoral. E é isso que nós esperamos que aconteça no caso de São José de Piranhas. Na última sexta-feira, dia 23, foi feita a instrução processual, onde foram vidas todas as testemunhas. Então, o processo encontra-se em fase de alegações finais, onde os autores, os demandados e também o Ministério Público farão as suas razões finais, para que depois o juiz possa, diante do conjunto probatório e o Senado, proferir sentença nos autos. Renan Gadelha, agora quem participa dessa entrevista e faz também a sua indagação, a advogada que está presente também na bancada do Olho Vivo, a doutora Catarina Rolim Nogueira. Boa tarde, doutor Renan Gadelha. É um prazer falar com vossa excelência. Sobre a tempestividade dessa ação de impugnação de mandato eleitoral, o senhor arrasou na sua petição de que o prazo decadencial não se encontrava operado diante do recesso forense que tinha acontecido no termo final do prazo decadencial. Mesmo a decadência sendo ininterruptível, o senhor ainda assegura que essa ação está tempestiva? Sim, a tempestividade é clara, inclusive foi discutida nos autos, adiante é questionado pelo próprio magistrado e a gente, em seguida, elucida o caso, o prazo e já é matéria assinada nos próprios autos.